Música Fala galera do Na Real, hoje eu estou aqui em Los Angeles e olha só quem está comigo, a Silvana Lima, campeã de Threstles, nossa surfista top, cearense, nordestina, retada, e a gente vai bater um papinho rápido com ela. Silvana, eu queria que você falasse para mim um pouco dessa sua progressão, de 2010 para cá, você viveu altos e baixos, a gente sabe que o esporte não é fácil no Brasil e você compete a nível mundial, eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua progressão até essa última vitória agora lá em Threstles. Nossa, desde 2010, oi galera do canal, passaram muitas coisas, né, eu acho que ver as duas cirurgias no joelho, tem um três, perda de patrocínio, é aquele momento que o atleta fala assim, nossa, agora mesmo acabou tudo, e aí estou aqui hoje, né, tipo, feliz de ter conseguido uma vitória, estar no circuito novamente, no WCT, então, acho que isso é prova de acreditar, de sempre acreditar em si mesmo e sempre acreditando em Deus também, e a galera que sempre está me apoiando, né, os trancionadores, os amigos também, então, tem que só agradecer a eles por esse momento que agora que eu estou super feliz e espero fazer mais histórias. Eu sempre, nunca deixei de treinar, né, eu acho que sempre testando pranchas, eu estou no terceiro, quarto shape, desde 2010, então, foi a busca sempre de uma prancha melhor, né, e graças a Deus acabei conseguindo uma prancha mágica, que foi a equipe que trouxe a vitória agora de Threstles aqui na Califórnia, e estando preparada também, acho que o atleta tem que estar bem de cabeça, bem fisicamente, então, porque aí vai vir, uma hora vai chegar a sua vez, né, então, chegou a minha vez, graças a Deus, e eu tenho que só aproveitar esse momento. Para a minha idade, assim, a gente já tem que começar a comer bem, né, comer bem, dormir bem, então, tem que começar a se cuidar mais, porque quando a pessoa é jovem, até aí o corpo ainda vai de boa, mas quando chega até uma idade, depois dos 30, a gente tem que começar a se cuidar, eu tenho 32, não vamos botar eu muito velha aí, não, tá? E há sempre a busca do meu sonho, que é ser campeão mundial, não desistir ainda, já que eu estou aqui dentro, ainda tenho surf, e cada ano que passa estou evoluindo cada vez mais, então, não vou desistir tão cedo aí do meu grande sonho. E Olimpíadas, toque 2020, a gente sabe que é um sonho para todo e qualquer atleta, e a inclusão do surf foi, assim, uma grande novidade para todo mundo, e eu acho que criou grande expectativa dentro do meio. Você está se preparando para isso, está brigando por essa vaga? Com certeza, né, isso aí foi desde quando falaram que ia ter o surf nas Olimpíadas, que eu falei assim, nossa, gente, não acredito. Eu nunca imaginei, teve as Olimpíadas no Rio, eu não fui em um jogo, não deu para ir em nada, e imagina eu participar, isso vai ser demais, e, nossa, eu só imagino a hora, eu já estou querendo antecipar, já. Não, até lá tem que ter muito treino, tem que treinar bastante piscina, porque eu acredito que pode ser piscina, porque eu acho que é bem melhor para todo mundo, para a mídia em si também, então, é treinar até lá para chegar bem e fazer bonito. Então, existe essa possibilidade de ser uma piscina de ondas, e você acabou de vir da piscina do Kelly, que está todo, a gente viu em off aí, muita gente mandando vídeo, é a onda perfeita, queria que você falasse um pouquinho dessa onda, como é que ela é, como foi surfar nela? A onda é sensacional, é realmente um mar perfeito para a gente, né, porque você vai para a direita, três minutos, volta para a esquerda, então, é uma coisa aí perfeita, né, uma onda de high performance, de começar manobrando, tem a parte do tubo, você pode ficar o tempo que você quiser, se você conseguir, né, tipo, tem até 15, 20 segundos, você pode ficar dentro do tubo, então, foi irado, nossa, foi demais, realmente, eu só tenho que agradecer o Kelly, toda a WSL também, pelo convite, ter feito esse evento, e foi alucinante, então, acho que tem muita coisa para acontecer futuramente. E você é uma das poucas mulheres que dá aéreo, né? O aéreo é tão difícil, que desde quando eu comecei a fazer, hoje em dia que eu falei assim, não, eu sei dar aéreo, hoje eu posso dizer, não, hoje eu sei dar aéreo, porque antes era assim, dava 20, 30, não voltava em nenhum, quase voltava em um, hoje não, eu começo a dar um, dois, acabo voltando em todos, assim, então, graças a Deus, é, só tem que treinar mais ainda, porque é realmente uma manobra que chama atenção, ainda mais para a parte feminina, que normalmente não são todas as meninas, estão começando a andar agora, a Carissa, a Leik, estão começando a dar uns aéreos, estão voltando também, então, é trabalhar mais isso para ficar mais no pé, tipo o Felipe Toledo, né? Queria que você falasse alguma coisa aí para a mulherada do surf lá no Brasil, você que é referência para a gente lá, então, manda um recado para essa galera, para elas se incentivarem cada vez mais e quem sabe a gente tem mais mulheres no circuito, né? Ah, com certeza, eu sempre vou estar com as meninas, né? Tipo, hoje em dia está uma febre de várias meninas, começando a fazer aula, indo para uma clínica em outro lugar para ficar na casa, para juntar todas as meninas, para surfar todo mundo junto, isso eu acho muito maneiro, tipo, tem umas meninas que não fazem nem para a parte profissional, fazem mesmo para o prazer, que realmente gostam do esporte, e isso é demais, gente, é, nossa, e é, porque realmente esse surf, para quem nunca fez, é gostoso, se você pegar a primeira onda, você não vai parar de pegar, se não tiver aquele pânico, né? Porque tem gente que tomou mó calda e nunca mais quer surfar, mas se você voltar de novo com mais calma, pegar um professor bom, e aí você vai gostar do esporte. E a nova geração, nossa, é continuar lutando aí, eu espero que tenha uns eventos para o próximo ano, acho que tudo pode mudar para o próximo ano, esse ano está meio, meio ainda tenso no Brasil, mas acredito que muita coisa pode mudar para o surf feminino, para o Brasil no próximo ano, então, continua sonhando, continua acreditando no seu sonho, que você pode estar entre as melhores do mundo, até um ser campeão mundial, então, espero vocês, hein? Eu quero uma parceira aqui, pô, não dá para você ter, por favor, vamos lá, nova geração, então, a galera aí que ainda é da minha geração, continua ralando, porque um dia pode chegar a sua hora. Valeu, muito obrigada, Silvana. Galera, esse foi o Papo na Real com a Silvana Lima, aqui na Califórnia, valeu! Valeu!